Eles estão juntos há quatro anos, dois deles já na chamada união estável. Agora sim, senhor e senhora Pfeiffer. Diego e Kimberly estão legalmente casados no civil. Passaram as alianças para as mãos esquerdas e pegaram o documento oficial do cartório de registro civil. A certidão de casamento tradicional. Nem precisa perguntar se eles estão felizes. Melhor é saber o que muda agora com a união reconhecida pela lei. Isso é uma vitória, né? Porque antigamente para mim ter o nome de outro eu teria que casar com uma mulher. E agora eu posso ter o nome dele casando com meu parceiro, que para mim eu sou uma mulher. Agora eu sou um pai de família, sou o marido da Kimberly e ela automaticamente recebe meu nome futuramente nosso filho. A união legalizada não rendeu cerimônia nem festa para os amigos, mas rendeu comemoração. O presidente do grupo chama a Associação Homossexual de Ajuda Mútua, conta com um balcão jurídico que presta serviços para quem tem relacionamento homoafetivo. E foi através dos advogados da ONG que Diego e Kimberly e outro casal de Uberlândia conseguiram a conversão da União Estável para casamento junto ao Tribunal da Vara da Família de Uberlândia. Para o presidente do grupo chama, a conquista da entidade abre caminho para outros casamentos assim. E a gente quer isso, é direitos iguais, nem mais nem menos, igual aos casais heterossexuais.